Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre as delegacias de polícias chinesas no exterior. É isso mesmo que você entendeu. Tem delegacia de polícia chinesa aqui no Brasil. Vamos entender como é que isso funciona. Como é que pode? A polícia brasileira que deveria cuidar do crime aqui, não é mesmo? Vamos entender esse assunto porque recentemente, lá em Nova York, o FBI desbaratou uma dessas delegacias de polícia no exterior. Mas tem mais um monte nos Estados Unidos. Tem aqui no Brasil também. Como é que está essa cooperação do Lula com a China em relação a essas delegacias? Vamos entender isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Doguinhos Não São Comida, OnlyFans do Peter de Sunguinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, pois bem, há poucos dias atrás teve um grande escândalo lá nos Estados Unidos. O FBI chamou uma coletiva de imprensa para anunciar a prisão de dois indivíduos de nacionalidade chinesa porque eles estavam operando uma delegacia de polícia ilegal dentro de Manhattan. E o que faz essas delegacias de polícia ilegais? Basicamente, elas são vendidas como sendo um centro de apoio ao cidadão chinês, uma espécie de consulado ou embaixada não oficial. Veja, esse tipo de coisa já existe. O consulado da China aqui no Rio de Janeiro existe. O consulado, a embaixada da China no Brasil e coisa e tal. E essas entidades, elas dão justamente apoio aos chineses. Se um chinês, sei lá, vem passear aqui no Brasil e sofre alguma coisa ou perde o passaporte, enfim, tem algum problema, ele pode usar a delegacia, ou desculpa, a embaixada chinesa ou o consulado chinês para ajudar ele nessa situação. Da mesma forma, você é brasileiro, se você estiver viajando na Europa, de repente, sei lá, foi assaltado, roubaram o seu passaporte. Sabe que sem passaporte você não entra no avião nem para voltar para o Brasil, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir na embaixada brasileira ou no consulado brasileiro e solicitar uma licença especial. Lá tem um nome isso, um passaporte temporário. Sei lá, tem um nome especial isso, que é uma coisa, um documento que permite você embarcar de volta para o Brasil. Aí depois você tem que fazer todo o processo de tirar novo passaporte, coisa e tal. Enfim, isso é o normal, isso aí tem mesmo, tem um monte, todos os países têm isso daí. Só que a China começou a fazer uns escritórios adicionais a isso, além do consulado, além da embaixada, uns escritórios que, além de dar apoio para os chineses, meio que controlavam a vida dos chineses. Então, essas delegacias faziam listagem de todos os chineses que moravam naquela região e ficavam controlando para ver o que aquela pessoa estava fazendo, não estava fazendo, não estava deixando de fazer e impunha leis chinesas na pessoa. Isso não faz sentido. A pessoa está nos Estados Unidos, ela tem que se guiar pela lei americana, né? Em princípio, é essa a lógica. Mas para o chinês, não. Para a China, o cidadão é propriedade do Estado chinês. Então, essas delegacias ficavam vigiando, ficavam vigiando também a atividade online dessas pessoas, o que elas estavam acessando na internet, esse tipo de coisa. Ou seja, uma repressão enorme. E já tem casos dessas delegacias terem pego o chinês e levado para a China à força, por conta de descumprir alguma regra. Ou seja, um absurdo. É quase como se fosse uma força policial dentro do território de outra nação, né? Esse caso aqui chamou a atenção de todo mundo, porque foi a primeira situação que o governo americano interviu. Mas esse caso de haver delegacias chinesas no exterior, isso é conhecido, né? Aqui o Globo, o G1, bota aqui como uma descoberta. Olha só. FBI descobre delegacia de polícia chinesa clandestina em Nova York. Mas isso não é novidade, não. Isso aqui está aqui. Publicado 4 de dezembro de 2022. Eu fiz vídeo sobre isso na época, né? A China está operando mais de 100 delegacias de polícia em todo o mundo com a ajuda de algumas nações hostis, inclusive da Rússia, diga-se de passagem, né? E aqui explica exatamente o que faz isso daqui. Isso daqui são... Quem que roda essas delegacias? São pessoas, são o que eles chamam de safe guard defenders, né? Defensores de segurança e coisa e tal, documentos chineses, oficiais chineses que ficam documentando eventuais alegações de abuso de direitos humanos e coisa e tal. Mas na verdade, ou seja, eles estão espionando os chineses naquela região, né? Enfim, a coisa é totalmente fora do esperado. É um absurdo completo. E aqui tem a lista das delegacias chinesas em todos os países. Lembrando, isso aqui são delegacias clandestinas. Não deveriam existir. Aqui no Brasil tem duas. Uma no Rio de Janeiro e uma em São Paulo, que seriam as responsáveis por vigiar os chineses que moram aqui nessa região. De novo, um absurdo. O governo americano está prendendo o pessoal das delegacias clandestinas lá em Nova York. Será que o Lula vai mandar prender o pessoal aqui no Brasil também? Ou o contrário? Porque o Lula andou assinando um monte de acordos lá, uns acordos que não tinham nenhuma lógica, nada a ver com nada ali. Será que o Lula não assinou também um acordo para ajudar os chineses a vigiar os cidadãos chineses que estão aqui no Rio de Janeiro? Porque é um absurdo isso. É um outro estado basicamente se intrometendo na segurança privada do Brasil, né? Não pode isso. É uma violação enorme esse tipo de coisa. Isso aqui é um escândalo enorme. Tem aqui o documento que deu origem a essa coisa, que foi criado por uma organização de defesa dos direitos humanos. E aí conta essa história toda aqui dos casos todos aqui. Deixa eu ver qual é do Brasil. Aqui tem o endereço certinho aqui. Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, pois é, tem na Argentina também, Buenos Aires. Tem no mundo todo esse tipo de coisa, né? E de novo, isso não é uma coisa positiva não, porque você pode achar assim, ah não, é uma delegacia para ajudar o cidadão chinês e coisa e tal. Não, não é. É para perseguir o cidadão chinês, para garantir que ele está sendo controlado pelo governo chinês, mesmo à distância, né? Um absurdo completo isso. Um desrespeito não apenas ao próprio cidadão chinês, porque afinal o Estado não é dono da pessoa, né? Não existe, a escravidão já foi abolida já faz um tempo. E outra coisa, um desrespeito ao próprio Estado, né? Onde está essa delegacia, né? Tomara que essa descoberta lá em Nova York acabe gerando uma reação contra outras delegacias desse tipo em outros lugares do mundo. Aqui no Brasil, a única reação que isso vai dar é o Lula lambendo um pouco mais o pau do Xi Jinping. Só isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.